Música Esse prédio foi o primeiro condomínio que nasceu dentro do Brasil com 103 proprietários, dentre eles o hotel chamado São Bento. Era o hotel mais famoso da América do Sul, que ocupava 11 andares aqui. Por má administração, esse hotel faliu na década de 60. Com a falência do hotel, começaram a vender irregularmente todos os apartamentos. Era fácil, você adquiriu imóvel sem documentação. Aqui dentro, acabou morando 3 mil pessoas de forma irregular. Criavam porcos, galinha, pato, marreco, tudo que vocês possam imaginar. Aqui era uma arca de Noé, estilo pardieiro. Prostituição, bandidos, assassinos. E aqui em cima morava um bonitão, chamado Zé Pernambuco. Esse homem botava o terror, andava armado, todos tinham medo dele. Ele permitia que fizessem duas piscinas aqui em cima, colocando pano nos ralos quando chovia. Ele permitia que jogasse todo o lixo num fosso que é a ventilação do prédio. E aí depois ele reunia todo mundo e dizia, estou dando duas piscinas, estou dando lixeira, e vocês terão que me pagar por isso. Aquele que não pagasse, ia para o fosso. Olavo Setúbal, fundador do Banco Itaú, se tornou prefeito da cidade em 1975. Em 9 de maio do mesmo ano, ele veio aqui com o exército e tirou as 3 mil pessoas que aqui estavam. Para a surpresa deles, encontraram dentro do fosso nove andares de lixo, equivalente a 30 metros de altura, ossado humano, feto e animais mortos. Limparam tudo, saíram centenas de caminhões e lixo daqui, começaram a restaurar o prédio em 1977, terminaram em 1979, 70% passou a pertencer à prefeitura. Hoje nós temos secretarias de habitação, desenvolvimento urbano, licenciamento, Coab e São Paulo Urbanismo, 30% caixa econômica federal, sindicato dos bancários e 11 lojas no entorno do prédio. Esse prédio tem 30 andares, 130 metros de altura, 585 mil toneladas de peso, 48 mil metros quadrados de construção. O estilo dele é eclético, porque nós temos um pouco do barroco francês, italiano, neoclássico, gótico e rococó. Cimento vinha da Bélgica e da Noruega na cor rosa. Chegando aqui, ainda colocava o sangue do boi para dar uma tonalidade mais forte. Colocava o pó de mica, esse prédio brilhava, à noite ele reluzia. Ele foi apelidado pelo escritor Osvaldo de Andrade como bolo de noiva, pela sua imponência, a sua arquitetura e a sua beleza. Oficializamos a visita em 26 de julho de 2010, passamos de 100 mil visitantes. Estamos felizes porque hoje falo em fazer um museu, um café e uma loja de souvenir.